Olá, minhas amores, meus amores, minhas amigas e meus amigas, tudo bem com vocês? Eu estou melhor do que eu mereço, graças a Deus. Espero que com vocês esteja tudo bem. Então, minha gente, ontem eu fiz um vídeo, né, falando sobre a Havana do Salgado, mas a partir do mês ficou sem som, é por isso que eu resolvi fazer, fazer este agora. Para quem não sabe, meu nome é Eva, da cidade de Patim, de Minas Gerais, do Cantinho, Garrafas, Decoradas e Criatividade de Eva. Mais uma vez falando sobre a Havana, né? Então, eu parei nessa parte que eu falava sobre a capacidade civil, ou jurídica, tanto faz, né? E estava falando sobre a idade dos meninos, que são muito novos, né? Então, vou fazer... é, está me gritando ali. Então, é isso aqui, serve para todos. Segundo o nosso ordenamento jurídico brasileiro, a capacidade... A regra geral é que a pessoa humana adquira capacidade civil, ou jurídica, aos 18 anos. Eu fiz, eu anotei aqui, porque... é, para ficar mais fácil. Então, a capacidade, ao completar os 18 anos, ou pela concessão dos pais, pela emancipação, pelo casamento, pelos exercícios de... pelo exercício de emprego através de concurso, por colação de grau em curso de ensino superior, pelo estabelecimento civil ou comercial, ou pela existência de relação de emprego, desde que, em função deles, o menor com 16 anos completo tem economia própria. Lembrando que essa capacidade pode ser perdida por intervenção judicial. Então, minha gente, antes dos 18 anos... Olha, antes dos 16 anos, a pessoa humana tem... ela é absolutamente incapaz, segundo a lei. dos 16 aos 18 anos, incapacidade relativa. E ela adquira a capacidade civil a partir dos... a partir dos 18 anos. Antes disso, até dos 16 aos 18, duas coisas ele pode fazer. Ele pode tirar carteira de motorista, isso pode. Pode também... ele pode casar, pode casar, mas os pais têm que... têm que assinar. E... o que mais pode? Pode tirar o título, votar, mas ele não pode ser votado. Ele pode votar, mas não pode ser candidato, não. Né? Prefeito, gerador, essas coisas. Não tem que... a partir dos 16 anos, não pode votar, mas não pode ser votado. Então, eu sou desvado isso pra dizer... pra dizer aí que... pra informar aí que a Kelly e o... e o Micael, eles vão morar junto com... com o consentimento dos pais, mas isso não é uma coisa legal. Se ninguém falar nada, fica por isso mesmo, mas se alguém denunciar, eles podem sim receber a visita do... do conselho tutelar. Uma coisa que me deixou tentativa é que... Vânia... eu já tinha falado isso no outro, né? Mas pode ser que eu repita agora, rapidinho aqui. Ela achou... achou muito cedo pelas noivadas, né? Mas autorizou a menina a sair da escola. E ela dizendo, assim, que... Ela deixou claro que... Que não fazia muita questão que a menina estudasse, porque ali a oportunidade de emprego pra... Principalmente pra mulher é muito difícil. Mas você, Vânia, tem que entender que... É difícil hoje, mas as coisas mudam, as coisas podem mudar. E os meninos são novos. As meninas são novas, ela não pode deixar de estudar agora. Agora, graças a Deus, que voltou pra escola, mas através de pressão, né? E também eu cheguei num ponto que eu não acredito muito, não. Não acredito... Não é tudo que eu ouço, que eu vejo, que eu acredito, não. Eu não acredito bem que... Que Vânia ia deixar essa menina sem estudar, né? Inclusive, ela até falou que... Que não chegou a assinar, não chegou a tirar ela da escola. E ficou lá, né? Eu acho que aquilo foi mais uma jogada de marketing. Pra... Pra ganhar visualizações ali, né? Pra ganhar mais inscritos. Porque todo mundo sou resenhista, tudo comentando a mesma coisa. Eu não sou resenhista, não. Mas, de vez em quando, eu dou meus pitaques. E... Então, é isso aí. A gente não pode criar os filhos da gente, é só pra gente. Só pensar que eles vão ficar naquele mundinho. Não tem oportunidade de emprego ali. Mas, quem sabe que devido a isso mesmo, Eles resolvem daqui a uns tempos... Daqui a uns tempos... Aí você não sabe se vai dar certo. Tomara que dê certo nessa união deles, né? Esse é o juntamento aí. Mas, se não der certo, é ela resolver daqui a uns tempos que ela completar as suas 18, 20 anos, ou mais 25. Ela querer sair daí. Tem muitas pessoas aí que saem, inclusive o seu Edson ou outros aí, que saíram e agora na vida, depois da terceira idade, eles estão voltando pra ficar aí. E ela pode acontecer do mesmo jeito, que bom que se ela puder sair preparada pra vida, né? E outra coisa que Vânia falou, que me deixou pensativa, é que é quando, no fim de semana, que a Kelly vai ajudar ela a arrumar a casa, né? A fazer da casa dela. No lugar, eu penso. Agora, eu pergunto, será que a Kelly vai dar conta de duas casas? Ela já vai cuidar da casa dela. Ela já tem um marido que só vem fim de semana, porque ele trabalha lá na outra cidade. E ela já tem que dar atenção a ele. E o homem é exigente. E Vânia tem que entender que a Kelly vai estar de luz de mel. Ela não pode... Ela vai dar conta de cuidar de duas casas, assim. Dá dela e as tarefas escolares que ela tem que fazer. Aí, tem isso aí. Eu acho que ela vai dar conta de duas casas. Não, então, marco e dê, né? E agora, um recado para a Kelly. Kelly, vai tirar nota mil na prova do Enem? Segue com seus estudos? Você sabia que a maioria das pessoas que tiram nota mil, os alunos que tiram nota mil, são do Nordense? Inclusive, nessa prova, nessa prova do Enem, essa última, dizem que teve apenas dez alunos, dez pessoas que fizeram a prova, que tiraram nota mil. Sete delas são do Nordeste. Então, pense nisso. Agora, eu vou lembrar aqui das pessoas... Outra coisa que eu quero dizer. Às vezes, eu misturo, tá, gente? O Nordeste é a região do Brasil onde tem o povo mais bonito, mais alegre, mais inteligente. Eu sou mineira, mas eu reconheço isso. Então, eu vou falar aqui das pessoas de destaque aqui e o que Kelly deve se mirar no exemplo deles. Olha, é nordestino. Graciliano Ramos é nordestino. Raquel de Queiroz. Arianos Soassuna, Hertha de Queiroz, Luiz Gonzaga, o Belchior, Chico César, Chico Anísio, são nordestinos. O Rui Barbosa é nordestino. Mais quem? Eu anotei aqui pra me não esquecer, gente. Jorge Souto Maior é nordestino. E o melhor presidente do Brasil é nordestino. E Luiz Inácio Lula da Silva é nordestino. E a outra ali. É Mário Souto Maior o nome da pessoa, tá? Paulo Freire é nordestino. Então, Kelly, eu quero aproveitar e te dar os parabéns porque você teve a coragem. Com 15 anos, teve a coragem de falar com sua mãe que queria morar com o namorado. A minha filha, com 22 anos, não teve essa dignidade que você teve de sair com a cabeça erguida. Se ela tivesse feito o mesmo que você fez, eu teria ajudado ela. Ela saiu, eu dei as coisas do jeito que eu pude, eu deixei ela levar as coisas aqui de casa. Mas se ela tivesse feito como você, talvez eu teria ajudado mais. Não do jeito que sua mãe fez, porque eu não tenho condição de comprar essas coisas tudo novas. E eu não sei, eu ia ficar endividado. Poderia ter comprado, mas eu ia ficar endividado. E então é isso aí. Outra coisa, dar os parabéns, você voltou para a escola. Você tem dois parabéns aí. Que você é uma menina trabalhadeira, muito nova ainda. Você já tem aquela responsabilidade de ajudar sua mãe. E você concordou até de ajudar ela, mesmo você tendo separado de casa. E é isso aí. Vai estudar, segue seus estudos. Vai tirar nota mil na prova do Enem. E então, para quem ainda não sabe, meu nome é Eva, da cidade de Patim, de Minas Gerais, do Cátia Garrafas Decoradas e Criatividade de Eva. E eu quero pedir vocês aí, quem chegou aí até agora, não esqueçam do joinha. Curte, comente, compartilhe o meu vídeo. E peço a vocês que conheçam os firmones, porque é aquele sim. Fala a verdade. Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus. Beijo! Beijo! Oh, meu Deus!